A origem da terra sagrada, onde a vida é celebrada em todas as suas partes, do nascer ao devolver, entre os ritmos e celebrações, recorrer a rua, a barca passagem da vida, para fora a morte, renovando o ciclo e a continuidade da vida. O corpo é recorrido e trazido para a chavonda, assim preparado para a cremação do ritual, em meio a cantos, danças, peças e cobridorias, que são os sócios, que estão empolhados em folhas de barbadeira, e colocados na fogueira, até tornaram-se cícitas, para si, misturando a engolingada de banana, se serem convocados por toda a aldeia, Correndo ao 24, Ritual Indígena, Ritual Indígena, Alegoria, Trabalho Fantástico, do artista, Juscelino Ribeiro, Ritual Indígena! Vem a rua! E a galera, transformando os celulares em candeias! A galera, transformando os celulares em candeias! E começa! E me concessa o visual! E a galera, E a galera, E a galera, E a gente dizenriaturável, E a gente tá meiden, Vocês não me lembram, vocês não me lembram. Reparação e liberação do que a cura é são duas vezes O PASO A CIDADE NO BRASIRO E o Sacrópolis pelo povo indígena No BRASICO 24 São o do meu comunão É quando o navio é de péssima É ESPECADA NO BRASICO E o covinto o anicho que o dobrês do cacau A sua dura extensão O meu rei que honore Chachadores em todo o ano O seu marido E a sua vida do bicho A sua vida do barco A sua vida do barco A sua vida do meu lugar E começa A sua vida do seu lugar A sua vida do meu barco A sua vida do meu lugar Diga dos fogãs Os fogãs sangrem Muttas prava, pra prazer O meu lugar E�muta pra prazer Põe o povolão A bola é... Fui e... Fui e... Fui e... Fui e... Fui e... É fã doação que ele é em cima Ainda lá Ainda lá Um, paixeta E-C-P-Z O que é que ocorre Já pode ser Doa É um grande chamão Nos tornos para a minha rejeição Vamos entrar em um jantilheiro A garantir o que eu vou fazer Para a liberdade do que eu vou Para a liberdade do que eu vou Para a liberdade do que eu vou O melhor que eu vou fazer Oito mal A 151 A danão do que eu vou A nossa liberdade do que eu vou É RUUUUUUUUUUU Me diga a toda vida, se na puta só não pra ver É um, um cenário, de cinema ou de um arravo O desejo ser preparado pra tocar em uma vez Tu assou dois boi pra abrir Não pode ser essa É a sua porta dos outros filhos A sua porta ao meio Muita porta do Neveção E a sua porta do Neveção Que se repressa bem É a raiva daquela Que se não fazemos na cidade É a sua porta Dessa rua Eu sei que é o senhor do Morre A sua porta do Neveção É a sua porta do Neveção Enchei de cruzeira, do veneno de um barato Enchei de cruzeira, do veneno de um barato O laqueiro, da barato Só grande e perdição Enchei de cruzeira, do veneno de um barato Enchei que cruzeira, do veneno de um barato O teu corpo eu desfio e lágrito da barata E não 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 tem verão, já não não tem verão Ele não vai crisar... Quero ver o côrero A alegoria do doassista Lúcio da veleno de um barato Pararão! Com um pessoal! Conheço a um inimigo! Com um grande desenheiro! Com um grande chamão do pai Gravajoso! Enikii! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa ich tá na 2. 3. 11. 15. 16. 18. 16. 18. 18. Máquo Kawa Ena Sawa Eba-a-wa Tau-Sawa Emei-u-zawa Emei-u-a Mas tu acha que eu fumo uma nabawa Ena Sawa Emei-u-zawa 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 O Pajé da Reza, o Pajé da Luta, o Pajé do Tireiro da Terra O Pajé da Cura, o Pajé da Dança, o Pajé da Reza, o Pajé da Luta, o Pajé do Tireiro da Terra O Pajé do Tireiro da Terra Paraca! 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 Com a Cidade de Maracan! Paraca! 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 Viva! Paraca! 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 Música Este vídeo é um oferecimento de Eneva, uma nova energia transformando o Brasil. Não esqueça de curtir, compartilhar e ativar as notificações.